E na madruga, se no puro lazer, você não vai esquecer Tá explicado porque cê sempre volta E na minha peita tem seu cheiro, bebê E a corrente Cartier tem registrado o vulgo dessa gostosa E se eu pedir pra tu dançar, você desce pra mim Faz tudo o que hoje eu mando, só mais uma vez Vou te olhar concentrado no seu reboladinho Chama meu vulgo, é o que te bota e tu se satisfez E se eu pedir pra tu dançar, você desce pra mim Faz tudo o que hoje eu mando, só mais uma vez Vou te olhar concentrado no seu reboladinho Chama meu vulgo, é o que te bota e tu se satisfez E se eu pedir pra tu dançar, você desce pra mim Faz tudo que hoje eu mando, só mais uma vez Vou te olhar concentrado no seu reboladinho Chama meu vulgo que te bota e tu se satisfez Na madruga assim no puro lazer, você não vai esquecer Tá explicado porque cê sempre volta E na minha peita tem seu cheiro bebê E a corrente Cartier tem registrado um vulgo dessa gostosa E se eu pedir pra tu dançar, você desce pra mim Faz tudo que hoje eu mando, só mais uma vez Vou te olhar concentrado no seu reboladinho Chama meu vulgo que te bota e tu se satisfez E se eu pedir pra tu dançar, você desce pra mim Faz tudo que hoje eu mando, só mais uma vez Vou te olhar concentrado no seu reboladinho Chama meu vulgo que te bota e tu se satisfez E se eu pedir pra tu dançar, você desce pra mim Faz tudo que hoje eu mando, só mais uma vez Vou te olhar concentrado no seu reboladinho Chama meu vulgo que te bota e tu se satisfez Vai Chama meu vulgo, é o que te bota e tu se satisfeito E se eu pedir pra tu dançar, você desce pra mim Faz tudo o que hoje é humano